Maria, Maria Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor É uma dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar e não vive Apenas aguenta Uma gente que ri quando deve chorar e não vive Apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça É preciso ter gana Sempre quem traz no corpo uma marca Maria, Maria Mistura dor e alegria Mas é preciso ter manha É preciso ter raça É preciso ter sonho Sempre quem traz no corpo essa marca Possui a estranha mania De ter fé na vida É preciso ter sonho É preciso ter sonho É preciso ter sonho Obrigado.